Oi pessoal, hoje vou mostrar pra vocês aí como se corta um bife de miolo de alcatra e vamos colocar a luva aí né pessoal, aí pra não cortar a mão né e já vamos começar aí pessoal esse é o começo dela pessoal esse é um bife bom pra churrasco né pessoal isso aí é a carne de primeira qualidade para fazer um churrascão aí né pessoal é o fim de semana ela é usada para churrasco, é o bife normal né pessoal é uma carne saborosa, molinha e aí eu tô cortando aí pessoal agora já tá mais ou menos no meio dela aí né pessoal aí já vai entrando do meio pro fim né pessoal e aí eu tô cortando aí, vou cortar hoje em média de 200 bife né pessoal e vou mostrar pra vocês fazer aí a pirâmide né pessoal uma pirâmide financeira que eu vou fazer com as carnes aí viu pessoal eu vou pausar um pouquinho aqui pessoal agora tá no meio do meio pro fim aí pro vídeo não ficar muito grande né pessoal aí ó, já voltei aqui pessoal essa é a pirâmide aí ó pessoal aí tem cerca de 200 bife cerca de mais de 30 quilos né pessoal em valor aí de em dinheiro pessoal uma faixa de uns dois mil reais pessoal então é isso aí pessoal essa pirâmide financeira aí com as carnes pessoal então é isso pessoal se gostou do vídeo, comente, compartilhe e até mais e aí Obrigado.